Eu tô na mordomia da minha casa na companhia da minha família fazendo rima Que eu treino todo dia pra eu tá melhorando Se a responsa de você sair representa os mano Que é da minha região que parou pra me ouvir Tranquilidade a batalha agora é contra o Luvi Por isso que eu vou trazendo o fritário aqui nesse instante Se você vem prestar o Luvite eu vim pra ser o parça do cante Tranquilidade aqui eu já tô feliz É tipo flopa flu e pra você pisar disso Só que meu parceiro eu vou rimando na disputa E se você perder pra você não tem desculpa Mas tá tranquilo eu tinha que te atacar Suavidade seca agora o beat vai encerrar Por isso mesmo vou rimando Nós já é cabra da peste Mais uma vez rimando aqui na zona leste Eu reconheço que cê é bom Por isso eu não te temo Agora eu vou provando Que cê vai passar veneno Mas calma um pouco Pois na sua frente eu não tremo Nunca escuto emicida Ganha mais quem erra menos Pode até voltar, cuzão Pois certeza que se você tá aqui Tá na minha mão, amigo do cante Aqui você não cabe Vou ser amigo do Salvador O resto todo mundo sabe Aê, melhor você voltar Pois eu já vou provando Que eu vim aqui apenas para massacrar Sabe por quê? Sabe por quê? Quando eu colei na leste Eu pedi pro sorteio e ganho de você Aê, melhor você baixar sua bolinha Pois cê veio aqui E perdeu suas linhas Sabe por quê que você perdeu? Eu acho você mais injusto Ganhar do que tá no nacional A Jessiquinha Eita porra, viado Que fita, tio Eita porra, mano Essa foi chave, sem maldade Vocês que vão decidir Quem ganhou o primeiro round Certo, família? A votação Satisfação da WM Tá aberta Falou até da Jessiquinha, cachorro Fica à vontade Satisfação, irmão Sentou vários bagulhos, cê viu? Cê é louco, tio 100% dos votos para lhe ouvir Qual que é a fita da WM? Caramba Tô entendendo a situação, parça Eu também não entendi Foi nada E aí, Ader? Faça a visão, cachorro Na moral Nossa, eu quero salvar Esse segundo round Eu reconheço o seu dom Eu reconheço que você é bom Mesmo assim É como eu falei Se eu vim aqui Eu provo que eu tenho dom Calma um pouco Pois eu vou provando Que eu faço minha construção Então calma Pois você é um minotauro No meu labirinto Entra em confusão Pode até dropar Eu vivei o para massacrar E arrancar a cabeça Eu não sei nem como Só que cê perdeu E o Viva ganhar Por incrível que pareça Pois eu fui Desacreditado Pois eu fui também pisado Hoje em dia eu cheguei aqui Pra tirar sua figurinha Eu vou ser destacado Hein? Melhor você até voltar Pois vou provando Que eu vou matar E o Viva agora Chegando Apenas para te massacrar O Viva até bugando Independente na sessão Pois assim que aqui é BPM A linha para É o seu coração Eita WM Caralho Acabou não Foi mal Qual que é a fita? Acabou sim E aí W E aí W Qual que é a fita? Você escutou né? Resposta sua 30 segundos Do Zader Fica na contenção Caramba Deixa eu aumentar aqui O bicho Que eu vou evitar É Tá meio Tá meio oscilando Tranquilidade no meu parceiro Olha que eu faço a improvisação Você não vai arrancar a figurinha Melhor a sua configuração Que na batalha você é figurante Meu parceiro te mata aqui nesse instante Até porque eu tô na caminhada de uns dia Enquanto você é iniciante Você falou da Jessiquinha Se liga parceiro Que eu faço meu free Jessiquinha tá sempre no centro Eu tô pelo centro e nunca te vi Por isso mesmo que você tá aqui Sabe na rua você não compete É muito fácil falar que é MC Não dá cara tapa e soltar na internet Eu tô tranquilo Não é não meu parceiro Por isso que eu faço a rima que você não fez Você falou sobre o sabado Eu sei o final Ele é meu freguês Tô tranquilo fazendo meu rap Com o parceiro Nunca que eu dou falha Até porque diferente dele Eu vou fazer meu corre E nunca vou largar as batalhas Tô tranquilão na cena Sei que o beat para né meu mano Tranquilidade meu parceiro Vi que o beat tava travando Eu também acredito no seu dom Pode parar que eu tô maduro Da mesma forma que você inicia Você vai ser maduro no futuro É nóis cara Eita Porra caralho Ele jogou várias verdades na mesa Trota Falou que o seu Encaixou no beat mano Porque o Encaixou sim Mas aqui tá oscilando Tá oscilando sim família Ah então tá oscilando Pra todo mundo Sim mano Sem desculpas aí A gente vai ver se nos próximos Eu vou passar a visão aqui pro Adair De como fazer pra usar o bot Parece que quando vocês rima Ele vai Tô lá atrás Tá ligado mano Puta merda Tinha que ser a net A votação tá na tela Eu tô brincando Eu tô ligado Aí finish pool Um minuto 94% dos votos Para W Merecido E aí Terceiro round no bagulho Como impedir pro WM Agora é pro Lil V V Carou coroa meu mano Pô mano Vou querer coroa Coroa Só que deu cara E aí WM Ele que começa Eu dei as ondas meu parceiro É uma Uma vez de quatro rimas Depois três vezes de duas rimas Entendeu Ah 4222 Isso 4222 E aí E aí Adair Pode vir que vem E tá porra Nossa Esse é bala hein Se foca Aí pra quem tá ouvindo a batalha Já vem na vibe com nó É certo Levante sua mão da sua casa E vem Esse cara se acha muito Pena que aqui você não vai ser bom Como eu falei Eu vim aqui apenas para provar Que eu tenho o dom Sabe por que que eu vou te quebrar E te engolir na construção Você plantou o Sobunsa E tá na hora de colher o fruto maldito Da sua geração Aê Cê é maldade Lil vai provando que ele é bom Mesmo assim tá no campo maldito Sou Stephen King Arranca o coração Ei Tipo Kakuzu Eu não olho pra ti Mesmo assim Eu vim aqui Pra ser reconhecido como O meu melhor MC Mas você apanha No filme do Stephen King Meu poder com a mente Tipo Aquela estranha Você falou que tem o dom Se aqui é filme Você já some No dom Fica tranquilo Na quebrada Nós é Dom Corleone Então corre homem Que eu já vou desenvolvendo Verso de rima É quatro Eu não tô ouvindo o beat Nesse momento Mas esse aqui é o artefato Por isso mesmo Não importa se o beat Tá batendo a gente Nunca que ramela Até porque Se eu cria de favela No santo Nós já rimava a capela Pensei que Mera improvisada Sem decoração Então vamos ver O poderoso chefão Se o Al Capone Vai no alçapão Aê Cê é maldade Por isso não faz improvisação É que você é fraco Você é ruim Por isso eu provo Que eu já sou bom Não é só pão Cê liga no caminho Te mato na sapatada Depois eu saio No sapatinho Tranquilidade parceiro Escutando até um papatinho Porque eu te mato E a cena é triste Que nem filme do Tarantino Sem essa de sapatinho Pois o toque não é religião Então vamos ver Pois eu corri muito Na sola da bota Pra ter me ensina Palma da mão Aê Cê é maldade Você é cuzão Só que o mar Não está pra peixe Melhor não pisar aqui Ô salmão Não é salmão Meu parceiro Eu tenho juiz Ler o salmo Com a briga na mão Eu honro meu Jesus Por isso que eu vou fazer No verso É que eu faço juiz Marcos Sabe que você não é digno De morrer numa cruz Então vamos ver Já que cê perdeu Acho que esse cara Tá no limbo Eu fiz o Nietzsche Fazer o feat com o Dante E hoje em dia O livro é do Olimpo Aê Sem maldade Por isso que agora Eu te quebro Acho que esse cara É muito fraco Fogo na batalha Eu virei Nero Cê não virou Nero Tô com os meus Você pensa que é de honra Você é um menino Que queria ser Deus É por isso que eu faço Minha rima Da tiradentes Até São Mateus Quando você falou Que era Deus O Nietzsche Falou que era teu Não é ateu Por isso mesmo Que você é cuzão Só que eu acredito em Allah Quem mata na Síria Vai para o Corão Aê Cê é maldade Por isso cê é cuzão Só que você é da batalha do Líbano Eu sou o Kevin Olha a explosão Não Olha a explosão Olha o parceiro Cê sabe que você falou merda Por isso que você é jão Cê quer falar sobre o Corão Olha o parceiro Que você fala arte Por isso Eita Eita Encerramos o round Certo Aí W Aí Liu V Satisfação total Os dois mandaram muito Os dois vieram pesado Eu peço desculpa Pelos problemas técnicos Demorou O bagulho é o seguinte A votação tá na tela Número 1 Quem gostou WM Número 2 Quem gostou Liu V Número 3 Porque acho que eu tô com sono Fechada a votação Família Acirradíssimo 57% pra um 42% pra outro Liu V Para a próxima fase Olha que fita Tio Da hora Caralho Satisfação Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.